O campeão, o vídeo já vai começar já, viu? Mas antes, dá um joinha e inscreve no canal se você ainda não for inscrevido. Isso ajuda muito nós. Ah, e aperta no sininho também, pra você ficar por dentro dos vídeos novos. E chegamos nós na trezésima rodada do campeonato brasileiro, meu filho. O campeonato mais bonito do que a Raíssa, ganhando medalha de prata na Olimpíada, deixando nós tudo feliz e orgulhoso. Veio mesmo, foi nós torcendo pras outras crianças cair. Ah, não é essa? Solta a vinheta, filho. Vamos trabalhar, porque quem ganha dinheiro sem fazer nada é cabeleireiro de careca. Noar, plantão do Brasileirão com Chico da Tiana. Rodada caprichada, igualzinho a linha de brocas da Starret. Furo bonito é furo com as brocas da Starret. Cidulambretta, se essa rodada fosse um atleta olímpico, que medalha que merecia? Latão! E a trezésima rodada começou com o Grêmio mostrando que o Filipão encerrou a carreira lá no 7x1 mesmo. Deus me livre, guarde. E empatou 1x1 com a América. Resultado que foi ruim pros dois times. Mas foi pior pro Grêmio, que é o imortal que mais morre. Acabou de morrer na Sul-Americana essa semana, já empatou com a América e não sai lá de baixo. Cidulambretta, o que tá acontecendo com o Grêmio? Saudade do Renatão! Parmira e Fluminense na Arena Sandy e Júnior. Maestro, o Parmira ganhou mais uma. Pisa no freio, Parmira! Puta que pariu, pisa no freio, certo? Veja em nossa frente o tamanho do buraco. 1x0 pro Parmira, que agora tá mais líder do que nunca. Parmira só sai na liderança agora na rodada 23. Anota aí, precisa não esquecer. Cidulambretta, na rodada 23, o Parmira sai da liderança pra dar lugar pra quem? Não sei! Eu também não sei. Atletico Mineiro e Bahia. O Bahia ultimamente tá apanhando mais que volante de carro velho. Porque o carro velho, quando enguiça, o primeiro que apanha é o volante. 3x0 pro Galo, com direito a dois gols do Hulk. Olha, e o Atletico Mineiro tá avoando desse jeito só com o Hulk. Imagina se vem uns dois ou três vingadores a mais. Dentista Braddock não aguenta mais de felicidade. É uma mandação de mensagem que dá nojo, né, gente? Eu vou bloquear o Dentista Braddock. O Durk se der uma dor depois de dente, eu ligo pra quem? Outra goleada da rodada foi o Flamengo em cima do São Paulo Futebol Clube. 5x1 de virada. Tudo bem que o Flamengo tá freguês do São Paulo desde 1997, depois do almoço. Mas não precisava tirar o atraso num jogo só, né? O time do São Paulo saiu do Maracanã até Zonzo. Parecia que Zumbizo que tem naquela série do Alco Dead. Olha só com uma música aí da época, da última vitória do Flamengo em cima do São Paulo. E o sogrão Renato Gaúcho, ó, firme em busca do vice-campeonato. Ninguém segura. Fortaleza e Energético Bragantino no Castelão. 1x0 pro Fortaleza que fica firme ali na primeira colocação. Enquanto o Energético Bragantino, nas últimas rodadas, só peidou na farofa. Mas mesmo assim tá firme no G4. Cidra Bruneta, mesmo custo preço, o Bragantino ainda tá no G4. O que será que é isso? Sorte de campeão! Santos e Atlético Sertanejo de Goiás. E o Santos perdeu em casa. 1x0 pro Atlético. Adivinha? Rebelião nos asilos. Só a dentadura que voa e fralda geriátrica e aquele rolo. Mas o Santos quer ir onde também. Chamou o Fernando de Niso. Cidra Bruneta, será que o Fernando de Niso aguenta até o final do campeonato? Aguenta, porque o Santos não tem dinheiro pra contratar outro. Atlético Furacão 2x1 no Internacional de Porto Alegre. Que, diferentemente dos outros anos. Que nos outros anos, o Internacional soca a porva no começo do campeonato. E no final é só vergonha. Esse ano é o contrário. Já começou a passar vergonha no começo. Esporte Ceará 0x0. Falar o que do jogo desse? Jogo feio da rodada. Mais feio que o Cássio de ressaca. Já é feio são? Imagina de ressaca. Cidra Bruneta. E o Corinthians não perdeu. Mas também não jogou. Joga na segunda-feira com o Cuiabá. E o Juventude pega a Charpecoença. Ou seja, pensa na segunda-feira desanimada. Enquanto isso, na Terra Encantada da Série B. O Cruzeiro empatou com o Vila Nova. E agora é vice-líder se virar a tabela ao contrário. O Botafogo ganhou de 1x0 do confiança. E isso deu confiança para o Botafogo tentar ganhar a confiança dos torcedores. E o Vasco ganhou de 4x1 do Guarani. Se tinha dúvida, agora não tem mais. Vascão campeão da segunda divisão. Cidra Bruneta. E não é que o Lisca aceitou o convite para treinar o Vasco? Agora está provado. É doido mesmo. Classificação do campeonato. Parmeira em primeiro. Galo em segundo. Fortaleza em terceiro. Energético Bragantino em quarto. Não mudou nada. Esse final de semana a tabela. E na zona da desgraça. São Paulo, América, Grêmio e Charpecoença. Semana que vem nós volta de volta. E se der tempo, nós vamos fazer o plantão das Olimpíadas. Brasil ganhando punhado de medalhas nos esportes que nós nem sabíamos que existia. É uma festa. Brasil!